Tardei, tardei, tardei Mas cheguei, enfim, pra cada Deus um nó Cada conta o fio do rosário que eu vim banhar Pra lhe dar Tardei, tardei, tardei Só na volta eu vi Qual senda me levou Qual me trouxe aqui pra encontrar você Onde está o meu lugar Desceu pelo rio Da terra pro mar Um fio de prata que me leva Tardei, tardei, tardei Que na vinda eu quis Pela primeira vez Nunca mais parte esperar você O meu lugar Onde está? Desceu pelo rio Da terra pro mar Um fio de prata que me leva Um fio de prata que me leva Tardei, tardei, tardei